Bom dia galera, domingão aqui em Boituba e as três Jaques, doi Fernando, não sei a loucura aqui total, vão despecar na queda livre aos quatro mil de altura, vamos procurar o Jaqueline agora? Aí sim, boa sorte, a gente vai com o negão Tô feliz também, o é ninja, tá cozido Mas tudo isso, não vai caber Na hora que for descer tem que apertar aqui né Tchau 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 Valeu, parabéns Parabéns, bem-vindo ao mundo para acredito, bem-vindo até a Dalí, fala o que já, beleza? Beleza E aí, Fer Deu muito bom, muito bom E não queria sair não, cara, não queria sair não Deu Deu Você também Eu também não Mas tem que trabalhar né, cara Isso aqui é a Jaque, malucona, vem te pecar na queda livre aos quatro mil de altura, parabéns De um a dez Dez Beleza De um a dez De um a dez De um a dez De um a dez